A Comissão Pastoral da Terra, grupo ligado à CNBB, defendeu em nota a democracia e repudiou o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o momento é de crise, de disputa pelo poder e de partidarização de setores do Judiciário e da Polícia Federal, o que representa um retrocesso inaceitável.